Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E você é forte, certo? Quer dizer, você consegue encará-los numa luta? Você pode vencê-los? Sim. Sim, eu posso. Eu prometo. Então, lute comigo. Vamos derrotá-los. Vamos, vamos lá. A gente vai morrer. Então! Então! Sim! Oi, lute, cá. Antes de mais nada, vocês estão deletidos.